E aí, galerinha! Seja bem-vindo ao meu canal Renata Leucádio Biscuiti. Se você gosta e curte esse tipo de conteúdo, atesanato, biscuit, clica agora no botão se inscrever-se, pra você não perder nada. No vídeo de hoje, eu vou ensinar um porta suculenta a cachorrinho. Quer aprender? Então, fica comigo até o final do vídeo, pra conferir o resultado. Então, bora pro vídeo! Gente, eu peguei aqui o potinho de fermento, como a gente fez nas outras aulas, né? Se você não viu, confere aí a listagem de portas suculentas que a gente já fez. Eu cortei a parte onde a gente trava a tampa, tá? Passei cola no potinho. Peguei aqui a massa cinza, tá, gente? A massinha cinza. Eu vou cobrir aquele potinho ali. Vamos cobrir o potinho. Alisa aí o seu potinho, tá? Retira aqui a parte de baixo, o excesso de massa que ficou, tá? Então, gente, ó, cobrir aqui, tá, o nosso potinho. Nosso potinho de fermento, tá? Com a massa cinza. Aqui embaixo eu te retirei o excesso. Tudo bonitinho. Alisei bem, vou reservar. Peguei aqui uma bolinha de cinquenta e cortei ela pela metade, tá, gente? Passei cola, tá? Agora eu vou revestir essa bolinha aqui com a massa. Puxando a massa pra baixo. Alisando com essa parte aqui. Puxo tudo pra trás aqui e já vou cobrindo. Cobri aqui, gente. Agora é só alisar bem. E ficou assim, tá? Precisa aqui de dez graminhas de massa pras orelhinhas, tá? Vou fazer uma bolinha, uma coxinha alongada de cinco centímetros, tá? Vou dar uma achatada. Vou vir aqui na parte de trás, gente. Vou colocar aqui. Você vai unir aqui. Vai pegar a outra lá. Vai fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui um pedacinho de massa branca. Dois pedacinhos com duas gramas, tá? Eu vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma coxinha alongada também. Deixando a parte de cima aqui mais gordinha e a parte mais fininha aqui na ponta, tá? Assim. Vou fazer as duas aqui de uma vez. Quatro centímetros, tá ok? Vou dar uma leve achatada. Vou afinar aqui um pouco, só um pouquinho, mas ainda ficou grosso, ó. Vocês podem ver. Ó. Virei a pontinha. Achatei. Só que dou uma afinada aqui na ponta, ó. Vai ficar assim, tá, gente? Vocês vão vir aqui. A parte fina aqui, ó. Vocês vão colocar do outro lado. Uma achata. Vou pegar aqui um palitinho de dente e vou fazendo esse movimento aqui pra baixo, gente, ó. Feito isso, eu vou alisar aqui, né, gente? Coloca aqui na forma da orelhinha aqui que vai ficar. Essa vai ficar um pouco assim, assim. Dessa forma, gente, tá? Peguei aqui 20 gramas de massa branca também, tá, gente? Vou fazer uma bolinha aqui. Um rolinho. Esse rolinho tem sete centímetros, tá? Vou dar uma achatada aqui nesse rolinho. Aí, você cola aqui. Nessa parte, tá, gente? Aí, você vai pegar o palitinho e vai fazer esse mesmo efeito aqui na barbinha, tá? Na barbicha do cachorro. Aqui nas pontas, você tirar aqui na parte de baixo. A gente vai pra baixo agora. Faz aqui uma marcação com o seu dedo no meio, tá? E deixa marcado aqui, assim, tá? Afundado ali e faz em volta. Dessa marcação, o mesmo efeito. Continua fazendo. Assim, gente, tá? Vai ficar. Eu já aproveitei pra fixar melhor aqui a orelhinha. Peguei aqui duas graminhas de massa preta. Vou fazer uma bolinha. Um croquetezinho, assim. Assim, tá? E vou colar aqui o cincinho do nosso cachorrinho. Vou pegar aqui um pedaço de massinha preta, tá? Vou fazer aqui um rolinho. Um rolinho de um centímetro, tá, gente? Precisa de dois. Vou afinar as pontas. Vou fazer um u aqui. Se você quiser, pode fazer com canetinha, tá? Ou você pode fazer com uma cincinho. Deixa eu colocar aqui, que eu já vou ajeitar. Assim. Agora, eu vou ajeitar aqui bem certinho. Dando que ele leve achatado, tá? Passar a bolinha aqui na pontinha, passarinho. A gente vai deixar do ladinho. Depois, eu vou passar nesse também. Então, ficou assim, gente, tá? Agora, a gente vai reservar isso aqui. Peguei aqui, gente, o potinho, tá? As patinhas dianteiras aqui, eu vou usar 10 gramas, tá? Vou fazer uma bolinha, uma coxinha. Mesma coisa do outro lado. Vou dar uma achatadinha, gente. Uma leve achatadinha aqui. E outra aqui. Vou pegar a minha esteca de faquinha, vou fazer um corte aqui. E outra aqui. Assim. Mesma coisa do outro lado. Ó, gente, essa coxinha achatada aqui ficou 3 cm, tá? Você vai colocar aqui, tá, gente? Você une aqui, gente, tá? Parte de baixo. Para as patas traseiras aqui, gente, vai precisar de 10 graminhas, tá? 3 cm, tá? Você vai achatar aqui na parte de baixo, dobrando pra cima. Com a esteca de faquinha aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai apertar aqui na lateral aqui, pra ficar assim, gente. Vai ficar mais fácil a junção desse lado e desse lado. Vai vir aqui atrás. Vou colocar ali. E outro lado aqui, a mesma coisa, tá, gente? Ó, gente, ficou assim, tá? Une aqui. Ficou dessa forma. Peguei 7 graminhas aqui de massinha branca. Vou fazer uma bolinha, tá? Uma coxinha aqui, gordinha assim, tá? 3 cm, vou colar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo aqui, gente. Assim. Desse jeito, que tá a parte gordinha pra cima, tá? Com o palitinho lá, eu vou fazer o mesmo movimento que a gente fez na barba e nas sobrancelhas. E ficou assim, gente, tá? Faz umas marcações aqui com a esteca de faquinha. Umas patinhas, tá? Fazer aqui bolinhas, bolinhas sem peso, tá? Vou colocar aqui. Ó, gente, coloquei aqui em todos, tá? Ficou assim. Agora, eu venho aqui, pego a minha cabeça, tá? Passar cola aqui. Eu vou posicionar assim, de ladinho. Ou você escolhe se você quer colocar assim, gente. Dessa forma, ou você quer de ladinho, eu vou colocar de ladinho aqui. Coloquei de ladinho aqui o nosso cachorrinho, gente. Então, ficou assim a nossa aulinha de hoje, tá? Esse porta suculenta de cachorrinho. Ficou bem bonitinho, gente. Muito engraçadinho. E você pode brincar aí com várias cores de cachorro. Você pode usar da sua criatividade aí pra montar vários estilinhos de cachorrinho. Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, gente. Lembrando aí, se você gostou desse vídeo, clica lá no botão de se inscrever, se você não for inscrito. E mete o dedo no like aí pra ajudar a ter um bom engajamento no nosso canal, beleza? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. E aí E aí E aí O que é isso?